Boa tarde, trago para vocês um fato que está na realidade escolar e por isso a escola não pode se esquivar de preparar o seu aluno para este mundo. Eu falo do mundo digital. Existem três eixos, pelo menos do universo digital, que a escola precisa trabalhar. O primeiro é a cultura digital. O aluno tem de entender onde e quais são os impactos dos instrumentos digitais nos setores da sociedade. O estudante tem de ter a percepção dessa dimensão para se conscientizar da importância de ser um controlador, pelo menos do essencial dessa tecnologia. Os jovens precisam reconhecer essa necessidade também porque a tecnologia digital veio e vai ficar. Ela continuará rompendo realidades e o nosso aluno precisa estar preparado para se adaptar às situações digitais quando exigido. O segundo aspecto é levar o aluno a um pensamento computacional, de forma que quando os problemas surgirem ele tenha habilidade e capacidade mental de solucioná-los através dos algoritmos. O terceiro eixo é conhecer o mundo digital no sentido de saber como funciona a internet e as redes nela contidas, espaços digitais e virtuais. Na prática, colega educador, o estudante precisa aprender que uma mensagem no WhatsApp, no e-mail descontraído ou no e-mail oficial são três coisas distintas. Saber o momento e a imagem certos para substituir um texto. Descobrir os matizes e as entrelinhas de uma mensagem. Isso tudo é letramento digital. Em todos os eixos, cultura digital, pensamento computacional ou mundo digital, o estudante precisa ser formado desde o início para o uso da ferramenta em favor da cidadania e da ética digital. Quem falará sobre isso para os estudantes? Quem falará do impacto que uma fake news poderá ter na vida das pessoas? Quem falará da pegada do rastro digital explicando como tudo publicado na web fica associado por um tempo ainda não determinado? Quem convencerá o aluno da questão do público e do privado na internet? A base nacional comum curricular já deixa claro para professores e gestores da necessidade de trabalhar com essas competências. O grande desafio está em definir como trabalhar esses conteúdos com os alunos e como integrá-los à grade curricular não de forma isolada, mas em harmonia com outros conhecimentos através de professores que não tiveram essa formação. Educar já foi, é e sempre será um desafio. Até o nosso próximo encontro.